Ok, sou Arambi Fablicio, Fagundes, Paraíba Brasil, estou aqui na Fazenda Malhada, vim soltar essa criatura, o cara que criava ele se conscientizou e achou legal, não dá para me soltar, é um galho de campina, e aqui como vocês estão vendo, o fazendeiro aqui, o seu Miro Rodrigues, é uma área de preservação, existem várias espécies nativas e migratórias que vêm aqui todo dia se alimentar, e é isso aí, como vocês estão vendo, o xerém aí, todo de volta, é muito passarinho aqui, que vêm se alimentar, e essa criatura agora, ela está em liberdade. Ela pousou aqui no galhinho, mas aqui ele vai estar protegido, essa área aqui é legal porque estamos em um período chuvoso, e o legal é que ele aqui vai ter comida todo dia, água à vontade, está em um período chuvoso, então água tem em todo lugar, e comida tem todo dia, aqui tem bastante galho de campina, e outras espécies canário, pinta silva, papa capim, bigodinho, que vem comer aqui, então uma balaçã da Zina Galha, para ele, ele é um alvo que já está a tempo de galho, por isso que é legal soltar aqui, aqui não se cria gato, saguim, então o legal é isso aí, vai lá cara, voa, está mais alto agora, é... ok